Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Com certeza você lembra da música O Cego e Três Aleijados de Pepe Moreno Essa música que fez um sucesso gigantesco entre os anos de 2010 e 2011 E até os dias atuais ela pega milhares de visualizações mensalmente E é inesquecível para aquelas pessoas que viveram naquela época Mas antes de me odiar o conteúdo eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Eu não vou pedir para você deixar like nesse vídeo agora no iniciozinho Mas se você gostar desse vídeo mesmo, lá no final do vídeo você deixa o seu like Enfim, veja um trechinho da reportagem em que eu separei aqui para vocês falando mais um pouco sobre essa música E só para lembrar para vocês que no final desse vídeo tem uma grande surpresa Pois Marcos Nava, ele que interpretava a música aí no clipe de Pepe Moreno Acabou usando suas redes sociais e fez um longo desabafo sobre se ele enricou ou não com essa música Veja um pouquinho da reportagem O ano era 2010 e Pepe Moreno, o mais conhecido como cantor do Risca Faca, estava vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Com inúmeras músicas estouradas e com reconhecimento nacional Em 2011, Pepe Moreno apresentou para o público uma das músicas mais emocionantes do século O Cego e Três Aleijados O clipe da música foi gravado no ano anterior E mesmo sem plataformas digitais, com o sucesso da faixa foi vendido milhares de DVDs Onde o público se surpreendeu com tal situação Aquela foi uma história que comoveu diversas famílias brasileiras Inclusive a minha Lembro que minha mãe chorava toda vez que assistia o clipe E você, conhece alguém que já se emocionou assistindo aquele vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários Porém, tem algumas verdades sobre a música O Cego e Três Aleijados que nunca te contaram antes Mas eu vou revelar tudo para você neste vídeo Fique nele até o final para você saber Tudo começou pela história de Pepe Moreno Cantor que nasceu na cidade de Macaúbas, na Bahia Na adolescência mudou-se para São Paulo Onde lá se encontrou no mercado musical E entre os anos de 2000 até 2010 Colecionou inúmeros hits Como Juliano Nubadaboa Risca Faca Menino de Rua Americana Quer Beber Acabar com a Cachaça Entre diversas outras Se você é uma pessoa que é fã de Pepe Moreno E quer ver a história dele E saber como está o cantor nos dias atuais É só acessar o nosso perfil Que aqui tem um vídeo exclusivo falando tudo E entre o ano de 2010 para 2011 Ele apresentou para o público a então música O Cego e Três Aleijados A história da música fala de dois primos que se casaram E tiveram três filhos deficientes físicos E que passam por muitas dificuldades financeiras E o pai desses meninos pede para Pepe filmar eles E colocar na televisão Com o intuito de receber uma certa ajuda A história dessa música ganhou mais força Devido que retrata muitos casos de famílias brasileiras Acredito que quando você era criança Alguém de sua família já chegou para você e falou Não case com primos Pois seus filhos poderão nascer doentes E com isso a música fez muito sucesso De nível nacional e internacional A história que Pepe Moreno transmitia na música Ganhou mais força ainda devido a interpretação das pessoas no vídeo Naquela época não servia muitos clipes Como nós vimos nos dias atuais Na música o cantor que canta e interpreta o pai dos meninos É o cantor Marcos Nava que também era cego Uma das coisas que não te contaram é que Marcos ele não é o pai verdadeiro dos meninos Ele só estava interpretando um personagem A única verdade é que infelizmente Marcos realmente é cego E outra coisa também que é verdade é que Marcos até os dias atuais ele canta também Outro mito nessa música é que algumas pessoas acham que os meninos do clipe eram todos irmãos Mas não Apenas dois deles são e o outro é primo Nathanael e Edivaldo são irmãos E o pai verdadeiro deles se chama Zé Pedro E não o cara do clipe Já o outro menino se chama João Que é primo de Nathanael e Edivaldo Ou seja, rapaziada A música em si é verdade Mas os personagens que interpretam a história não vivem a tal situação Só estava interpretando uma história Galera, para vocês que estavam aí questionando Daquele vídeo lá do clipe Se o cego é pai dos meninos Ali é só um, digamos, uma novelinha Não tem nada a ver Ali só foi o clipe O verdadeiro pai dos meninos não é cego Inclusive ele está aqui Esse aqui é o pai de... Vai falando aí, Nilson De... De Toniel De Edivaldo De Edivaldo E da Daninha Daninha, né? E ele aqui? Esse daqui, o pai dele não está aqui É irmão de Lia Irmão de Lia, né? É, irmão de Lia Então vamos esclarecer para a galera Ela aqui Ele e ele aqui São filhos deles aqui, né? É filhos deles É São filhos deles aí, galera É isso aí esclarecendo Que o cego do clipe lá É só... Só foi um clipe Na verdade Não tem nada a ver Da vida real A vida real Eles três aqui, ó Eles dois e ela lá É filho deles aqui, ó Que é o... Que é seu... Zé Pedro E... E Maria E... Dona Maria Pois é, rapaziada Aqui Marcos Nava falou o seguinte Como eu conheci o cantor Pepe Moreno Olá, eu sou Marcos Nava, cantor E canto desde pequeno Já cantei em dupla, em grupo Agora canto sozinho e moro em Goiânia Em 2010, era mais ou menos meia noite E meu telefone tocou Era um amigo do Pepe Moreno Ele me falou que o Pepe conhecia Uma família de deficientes físicos na Bahia E que tinha uma música E queria arrumar um cantor cego Para interpretar a música E me perguntou se eu queria gravar com ele Na época, eu cantava em um grupo Chamado Grupo Luz Primos Eu fiquei muito feliz na hora Pelo convite, afinal Pepe Moreno era um cantor famoso Conhecido por todo o Brasil Então, eu te pergunto Qual é o cantor Que sonha em ser reconhecido E recebendo o convite para cantar Com uma estrela Não aceitaria Então, imediatamente Eu aceitei o convite Com a ideia de mostrar Eu como cantor E passar uma mensagem de reflexão Para as pessoas verem A dificuldade das classes cegos E deficientes físicos Logo depois eu encontrei Com o Pepe Moreno No escritório de música Que ele tinha em Goiânia Perto do zoológico Ele falou sobre a família Que ele conhecia E da ideia de gravar A música que ele tinha feito A ideia principal De gravar o clipe Era de mostrar A realidade Passando uma mensagem Passando uma mensagem De reflexão Mas o que era para ser Uma reflexão Viralizou como uma realidade Por falta de uma explicação Depois que gravamos o clipe Ele demorou Se eu não me engano Uns seis meses Em lançar ele Então Um dia eu estava em casa E recebi uma notícia Falando assim Marcos Sabe o clipe que você gravou Com o Pepe Está viralizando E comentário Por toda a internet Eu fiquei feliz Em saber que o clipe Estava viralizando Só que o que eu não sabia É que eu Ia ser conhecido Como o ceguinho Do clipe Porque em realidade Era para mostrar Eu como cantor E a família Representar Os deficientes físicos Quando eu descobri Que todo mundo Estava comentando Que eu era o pai Dos meninos Eu chamei o Pepe Moreno Para conversar E esclarecer Tudo aquilo Só que para minha surpresa Ele não quis Eu não sei O porquê Recebemos três convites Para ir em televisão Na época Para mostrar E ajudar Aquela família E eu ia ser Finalmente Reconhecido Como cantor Porém Isso não aconteceu Eu luto até hoje Para mostrar Essa história As pessoas Sempre me perguntam E eu sempre falo Mas como eu disse O clipe viralizou Eu sou apenas Um qualquer aqui Sem forças para lutar E mostrar para todo mundo Eu ver Esse clipe Agora estou sendo julgado Por algo Que era para ser De boa intenção Então Pepe Moreno A gente só quer Uma explicação E regularizar o clipe Porque ele tem Mais de 100 milhões De visualizações E nem eu E nem a família Dos deficientes Tem direito nele E todos nós Precisamos Então eu te peço Do fundo do meu coração Falar para todo mundo Ouvir o que aconteceu Durante esse tempo Eu venho lutando Com todas as minhas forças E tentando mostrar E agora eu resolvi Escrever Essa canção Olha aqui Eu estou aqui Para pedir sua atenção Eu resolvi escrever Esta canção Eu estou aqui Olha aqui Não sou marido Não sou pai E não sou irmão Somos amigos Somos parceiros De uma só canção Mas te confundir Não foi minha intenção Pois é rapaziada Essa música De Marcos Nava Está disponível Em todas as plataformas Digitais Pois é Vocês acabaram de assistir Um pouco da reportagem Falando sobre a música O Cego e Três Aleijados Que fez sucesso Em um dos DVDs De Pepe Moreno Naquela época Em que Pepe Moreno Lançou aquele DVD Onde tinha diversos clipes Como Menino de Rua O Cego e Três Aleijados Acabar com a Cachaça Entre diversas outras Que supostamente Se você acompanhou O Cantor No Out do Sucesso Você lembra muito bem Pois é E como vocês acabaram De acompanhar Na reportagem Eu desvendei Esse mistério Onde muitas pessoas Até esse exato momento Não sabia Eu acredito Que tem muitas pessoas Que acompanham o canal Emerson Easley E já sabia Que o Cego ali E os Três Aleijados Não são parentes Eles só estavam ali Interpretando um personagem Porém Tem muitas pessoas Que até esse exato momento Não sabia nada disso Dessa história Mas deixa aqui você Nos comentários Se você sabia Ou não sabia E vamos lá Uma das coisas Que mais chamou a atenção Nas redes sociais Nesses últimos dias O cantor Marcos Nava Ele que interpretava O Cego No clipe de Pepe Moreno Utilizou o seu Youtube Onde fez um longo desabafo Sobre esse clipe Onde segundo o mesmo Até esse exato momento Ele não ganhou absolutamente Nada de direitos autorais E nem direito de imagem Agora eu mesmo Particularmente Emerson Easley Eu não sei se Quando eles foram gravar ali Esse clipe com Pepe Moreno Se teve um contrato Se teve um contrato Se não teve Mas enfim Segundo o mesmo Também Já recebeu diversos convites Olha só gente Essas falas Que eu estou falando aqui É segundo o Marcos Nava Vocês podem estar Indo lá no canal dele Que eu vou deixar o link Aqui na descrição E ver essas mesmas falas Nem ele Nem os meninos Ali não receberam Absolutamente nada Ou seja Os meninos Continuam Na mesma situação Que estavam ali No ano de 2010 Quando foi gravado o clipe Vale a pena lembrar Que até esse exato momento O cantor Pepe Moreno Sofrendo essas acusações De Marcos Nava Ainda não veio a público Esclarecer absolutamente nada Caso ele venha E se pronunciar Eu vou estar trazendo Para vocês aqui Falando mais um pouco Sobre esse assunto Mas no mais é isso Rapaziada Até o dia de hoje Os meninos ali ainda precisam De uma certa ajuda E não enricaram Com essa situação E nem mudaram de vida Mas enfim O que é que vocês acharam Disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você estiver até aqui Eu espero vocês Num próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau